É, chegou o dia, né? Chegando aqui, ó, é nóis, hein? É, João Pedro, aqui pra gente assistir o jogo do Palmeiras e do Corinthians, daqui a pouquinho. Galera chegando, mas tá tudo tranquilo ainda, ó. Ruazinha chegando, pá, pá, pá. É porque tem tanta entrada aqui que fica fácil. É hoje, hein? Ó, tamo entrando aqui, ó, só pra vocês terem uma ideia onde a gente fica, ó. Ó, João, entra aí. Aqui, ó, ó. Aqui é a entrada, a galera fica aqui, ali embaixo tem os elevadores. Que vão lá pros camarotes, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês de lá. Ó, fazer mais um vídeo, né, João? Entrando aqui pra ir pro camarote, ó, que legal. É dentro do restaurante da Gairô, ó. Deixa eu virar ele aqui pra vocês, esse vídeo. Não vira essa porra? Ó, a gente tá caminhando aqui, ó, pelos corredores, ó. Esse é o Pedro, óbvio, né? Porque Palmeiras e Corinthians jogam daqui a pouquinho. Esse é o corredor dos camarotes, ó. Vai entrando, ó. Aqui é o 329, por aí vai. Até chegar no panto lá, ó. É isso. Aqui, ó, vou fazer o contrário. Agora eu vou de costas, ó. Pra vocês darem uma olhada, ó. Ó o que tem aqui atrás, ó. A gente vai andando, ó. Ó. E a galera vai vindo, ó. No meio do caminho, você já começa a ver o campo, ó. O time do Corinthians tá do lado de cá, o Palmeiras do lado de lá. Sem aquecimento, ó. Tem o mundo entrando. Chegando pra ir pra lá. E assim nós vamos indo. Daqui a pouco tem aí. Uh! Aqui é o camarote que a gente fala que é, que eu faço, que é o centenário, ó. Ó que bacana. Aqui tá no brazão legal pra caramba. Comida, bebida. E aqui do lado de cá, ó. Vou mostrar pra vocês, quer ver, ó. Aqui, ó. É a entrada, ó. E sai do camarote. Bumba! É o ponto, ó. Vindo aqui, ó. Vindo as cadeiras aqui. É bem legal. O lugar é ótimo. Você fica mais ou menos no meio do campo, ó. Bom demais! Vindo, vindo, abrita, boia! Isso aí, vencedor! Seu pior pizanheiro! Vou! Viva, viva! Viva, viva! Viva, viva, viva! Viva, viva! Fiva, viva! Um minuto de silêncio, uma homenagem próstuma a Ângela Maria Grumes Faria, pro nosso craque, o delegado de Anaheim, o Dudu. Agora, meu Dudu, eu vim pequenininho pra cá, imagina. Olha, imagina, olha como a homenagem do Palmeiras ao Dudu. Eu vim de moleque, rapaz, agora tá de brincadeira. Bola rolando. Bola rolando. Bola rolando. E o poder é a glória, o poder é a glória. E o poder é a glória, o poder é a glória. E o poder é a glória, o poder é a glória. E o poder é a glória, o poder é a glória. E o poder é a glória, o poder é a glória. E o poder é a glória.